Bingo! O Rei das Manhãs é um clássico instantâneo do cinema brasileiro. Daniel Rezende, seja bem-vindo ao Hall de Grandes Diretores da História. Olá, seja bem-vindo aqui ao Conacine, o Congresso Nacional de Cinema. Eu sou o Fernando Imperato, sou crítico de cinema, professor de cinema. E o que a gente vai falar agora é sobre Bingo, o Rei das Manhãs. Esse daqui são os três pontos onde você deve dar o texto. Se for improvisar, por sua conta é risco. Falsa, cinema. É um filme perfeito, na minha opinião. É um filme que entrou de cabeça em tudo que tem de bom no cinema brasileiro. E o Daniel Rezende demonstrou um domínio completo da arte de se fazer filme. Então vamos começar primeiro falando do diretor. O diretor, ele é de carreira, ele é montador. Ou seja, ele é editor de cinema. E ele fez isso muito bem. Ele tem uma parceria muito grande com o José Padilha. Em que ele fez Tropa de Elite, Tropa de Elite 2. Fez Robocop. E fez mais alguns outros filmes. Trabalhou em Hollywood, trabalhou no Brasil. Com muitos filmes interessantes. E ele é um cara muito bom no que ele faz. Pra começar. A gente tem aí um profissional que começou entendendo muito bem o que ele faz. Mas nesse filme, e aí você imagina assim. Ah, o que que faz um bom editor? Por exemplo. O trailer do filme, quando eu assisti o trailer de bingo. Eu achei incrível. Mas eu falei. Cara, esse cara, ele é montador. Ele sabe fazer um trailer incrível. Ele sabe o que precisa pra um trailer incrível. Então, calma lá. Não vou me empolgar tanto com esse filme assim. Ontem assistindo o filme, quando eu assisti. Cara, eu fiquei boquiaberto com o domínio da linguagem cinematográfica que esse diretor demonstrou. E não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. E não é um outro ponto. É o filme inteiro. Ele tá o tempo inteiro mexendo com as cores. Eu vou dar um exemplo das cores desse filme. Por exemplo. Quando o bingo está no apartamento dele. Ou quando o bingo, o ator que faz o bingo, o Augusto Mendes. Que é o Vladimir Brista. Que tá incrível nesse papel também. Quando ele tá nos momentos dele de decadência. Nos momentos de droga, sexo. E tudo aquilo que a gente vê que são excessos de bêbado e tal. Você tem sempre o uso muito grande da cor verde. A iluminação verde. Ele tá sempre... E o verde no cinema. Você pode ver, por exemplo, com essa imagem aqui do Scar. Você pode ver, por exemplo, essa imagem do Taxi Driver. Você pode ver, por exemplo, essa imagem do Pulp Fiction. E eu poderia citar várias outras imagens aqui. Mas o verde no cinema, geralmente, ele significa... Principalmente quando é esse verde meio nojentinho, assim. Ele significa decadência. Ele significa... Imagina assim, uma água verde. Você tomando uma água verde. Ou quando você vê a carne estragada. O verde da carne estragada. Ele dá uma reação meio de nojo na gente. E isso... Ele passa essa imagem. Ao mesmo tempo que ele faz, ele usa as cores em tons que nos lembram muito os anos 80, né? A paleta de cores do filme inteira, além de ser completamente usada de forma coerente com o que o personagem tá sentindo... Outro exemplo. Quando ele fala sempre, né? O personagem, ele tá sempre na busca dos holofotes. Esse é um dos grandes motivos da carreira dele. E inclusive da família dele. A mãe dele também. E assim, o holofote é sempre... A gente tem sempre a luz quente e fora do holofote, a luz fria. Ou seja, ele está muito mais... A luz quente, né? A mais amarelada. Ela é usada pra dar uma sensação de conforto. Enquanto a luz fria traz uma sensação de tristeza. E ele usa isso de forma muito interessante. Outra sequência... Eu posso citar várias sequências. Eu quero fazer uma análise, assim, quadro a quadro desse filme. Porque ele é fantástico. Inclusive com planos de sequência inacreditáveis. Coisas, assim, de realmente deixar a gente de boca aberta. E planos poéticos muito criativos, muito incríveis. O diretor aqui, ele realmente mostrou ter conteúdo de sobra, assim, conhecimento de sobra da teoria cinematográfica. Além disso, se fosse só isso, esse filme seria, ó, legal, um filme artístico. Como a maioria desses filmes que são, sei lá, que são considerados art house. Que são, sabe, filmes de cinema independente. Ele faz isso, mas isso é só a base. Como todo grande diretor, essa é só a base de tudo. Então, você tem a estrutura narrativa do filme. É muito difícil você fazer um filme baseado em fatos reais que apresente uma estrutura narrativa cinematográfica. Ou seja, cada cena precisa... Você tem que ter ali uma mudança, uma troca de valores. Se tava tudo bem, fica tudo mal. Você tem que ter o tempo inteiro trazer elementos que justifiquem as mudanças na história. E quando é um filme baseado em fatos reais, você meio que... A vida da pessoa é aquela. Você não tem como ficar mudando os fatos. Nisso, ele fez muito bem. Eu acho que ele achou um equilíbrio muito grande entre o que aconteceu de verdade e o que ele conseguiu criar ali como cinematograficamente, né? Uma coisa que eu acho que ele fez de forma perfeita também é toda essa questão... Eu acho que é um tema muito legal e que eu gosto muito sempre, assim... Que é essa figura do palhaço como alguém triste. Mas o palhaço como, assim... O palhaço é uma das profissões performáticas mais antigas, né? Você tem o bobo da corte na Idade Média. Você tem a comédia dell'arte, que era uma trupe, mais ou menos, circense, assim... De pessoas que iam se apresentar em praças públicas na Itália. Você tem... O palhaço, ele tem uma tradição carregada. Então, o palhaço contemporâneo... É muito interessante ver o que faz um palhaço e as angústias do palhaço. Eu sempre gosto muito disso. Tem até uma fala no filme do Watchman, lá do Pagliatti. O palhaço, ele... Quem faz o palhaço rir, né? Essa é a grande questão. Que é muito fácil de se tornar clichê. Mas ele não fica no clichê. Ele é um filme muito coerente. Até mesmo quando ele pega personagens, assim... Características psicológicas do personagem. Por exemplo, a relação que ele tem com a mãe dele. De ter uma certa dependência emocional. De meio que tentar... Ter uma conexão ali muito forte, sabe? O famoso filho da mamãe, né? Ele também traduz isso. Isso é uma característica da pessoa que é um pouco mais sexualmente. E tem um apetite sexual muito maior, assim. Porque ele precisa dessa aprovação feminina. Isso é uma coisa freudiana que poderia ter passado batido. Mas faz sentido. É coerente. Isso tudo... Não demonstra só que... Ele lê o Freud. Não. Mostra que ele tem o domínio. Que ele entende o que são personagens... Que são... Que fazem sentido. Que são coerentes entre si. Dentro de si mesmos. Enfim. Além de tudo. Além disso. A qualidade técnica do filme que eu já falei. A qualidade técnica no sentido de... O pensamento por trás do filme muito bom. Além da qualidade técnica visual incrível. Além disso. Ele coloca ali elementos de nostalgia muito fortes. Que eu cresci nos anos 90. Então eu não cresci nos anos 80. O filme meio que se passa na época que eu nasci. Então eu não lembro exatamente como isso era. Mas eu via elementos ali que tem muito a ver com a minha infância. Eu imagino que se você é alguém que cresceu nos anos 80. Tipo, eu não... A minha mãe ainda não assistiu esse filme. Mas eu acho que ela ia amar. Porque tem muita coisa ali de... Coisas da época. Tanto de comerciais. O jeito que a TV era e tudo mais. Existe ali uma... Você é meio que transportado pra essa época. Eu acho que isso traz uma questão... Ele traz o filme pra um lado comercial muito forte. E eu acho que dá um palco muito bom pro Vladimir Brista também. Que é um ator que eu gostava muito do trabalho dele. E hoje eu consegui ver que ele teve um palco realmente pra se mostrar como um personagem bom. A Leandra Leal que é muito boa em vários outros papéis. Se você não assistiu ainda, o Lobo Atrás da Porta assista. Ela tem uma performance incrível. Uma das coisas mais incríveis do cinema nacional. É um filme muito foda. Muito forte. E muito potente. E por acaso, tô falando dele, a gente entrevistou o diretor Fernando Coimbra. Lá dentro do Clube Conacine. Tem uma entrevista de uma hora que eu fiz com ele. Que é bem interessante. Que você consegue entender um pouco mais. Que também é um filme feito... Enfim. Filme também baseado em uma história real. Etc. Mas voltando ao bingo aqui. Eu acho que ele tem elementos completos de um filme bom. Um filme artisticamente ambicioso. Um filme intelectualmente estimulante. E um filme que é comercialmente viável. É um filme que traz as pessoas. Olha o trailer da porra do bolso. Do bolso não. Do bingo. É muito bom. E ele é baseado... Tem essa ainda. Que ele é baseado no bolso. Que já tem toda... Assim... Tem toda uma questão de lendária já. Ele coloca ali elementos que... Que fazem a gente pensar em como eram as coisas e tal. Quando tem o segundo bolso. Que começa a fazer um teste. O segundo bolso chega pra fazer o teste. Tipo... Eu como pessoa. Eu sei que já teve outros atores que fizeram bolso. Eu conheço os outros atores que fizeram bolso. Um deles inclusive. Se você não conhece o... O Ricardo Luiz. Ele tá lá... Sei lá. No SBT. Ele faz a roda-roda lá. Com o Silvio Santos. Até hoje. Tipo... Então... É uma pessoa que é conhecida. Mas... Enfim. Eu achei realmente uma... Uma trajeta... O filme ele aborda a questão de sucesso. De carência. De necessidade de ter aplausos. De contradição entre o sucesso profissional e a vida familiar. Ele tem... É um filme... Enfim. Ele é muito, muito, muito bem feito. Por exemplo. No apartamento dele. A maioria dos takes que aparece o filho dele. Você vê a televisão gigante no centro do quadro. Enquanto o filho dele tá lá pequenininho no quadro. Ou seja. Ele dá mais importância pra TV do que pra família. Enfim. Assim... Elementos visuais que demonstram que o diretor sabe o que tá fazendo. Ele consegue... Tem uma hora que ele tá, por exemplo... Olhando pra uma foto do passado. E ele tá bem no cantinho da tela. E ele tá olhando pro lado esquerdo que... Subconscientemente indica o passado. Então assim... O que eu tô falando são exemplos de... De um domínio muito profundo. Que o Daniel Rezante fez. Ele não levou... Ele fez a lição de casa dele bem. Executou bem pra cacete. E eu fiquei assim... Maravilhado com o resultado. Eu realmente fiquei... Muito feliz... De ter um filme desse... Fazendo sucesso, inclusive. Que pra mim é uma das coisas mais importantes pro cinema nacional. É que... Não só os críticos falam que o cinema nacional é foda. Mas que o público veja que o cinema nacional é foda. E... Essa percepção... Ela não muda com o textão. Ela não muda com o discurso. Ela muda com... Putas filmes... De qualidade. Igual esse aqui. Então... É isso que eu fico feliz. Daniel Rezende... Parabéns. Bem-vindo ao hall de diretores foda da história do cinema. E da história do cinema brasileiro. Você marcou... Colocou sua marca. Eu tô muito feliz com a sua nova carreira. Espero que venham coisas aí incríveis. E eu tenho certeza que virão. Certo? Se você gostou dessa crítica. Comenta aqui embaixo. Se você não gostou também comenta. Fala comigo. A gente conversa. Se você tá interessado em descobrir um pouco mais sobre as técnicas de cinema. Essas coisas que eu falei aqui. Provavelmente eu vou ter uma palestra inteira do Bingo. Assim que ele estiver disponível em home video. Porque aí eu capturo a tela e mostro lá. Quadro a quadro. Porque tem muita coisa muito foda que ele fez aqui. E que eu quero mostrar pro público como ele é um diretor bom. E é isso. Daniel, se você estiver assistindo. Cara, parabéns de verdade. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui. Se inscreva. Se você por acaso quer assistir palestras. Tem mais de 90 palestras lá sobre cinema. Mas se você quiser assistir 3 palestras grátis. É só clicar em um dos links aqui embaixo. Que você vai receber. Beleza? Então é isso. A gente se fala na próxima. Um grande abraço. Tchau! 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 Tchau!